Fala pessoal, Thiago aqui de novo dessa vez para falar da mais nova câmera mirrorless full frame da Canon. É claro, a Canon R8. Eu não posso deixar de agradecer, claro, a Loja dos Marios, que é a parcerona do canal. Ela disponibilizou a R8 aqui em primeira mão para eu poder realizar esse vídeo review, mostrar as minhas experiências, mostrar o que eu tenho para falar. A loja é uma revenda oficial dos produtos Canon, lentes Canon, câmeras Canon. Vou deixar o link na descrição, você vai gostar. Pessoal, a Canon R8 é uma das câmeras mais interessantes que eu pude testar desse lineup todo da linha R, das mirrorless Canon, com bocal RF já modernas. Por quê? Porque em primeiro lugar, ela tem um preço muito acessível, ela custa lá fora, preço estabelado de R$ 1.499, para uma câmera full frame muito completa que entrega uma qualidade excepcional de imagem em vídeo, que é onde eu vou me atentar. Obviamente é uma câmera híbrida que vai tirar fotos, 24.2 megapixels, 40 fps, 40 fotos por segundo no shutter eletrônico. Então é uma excelente máquina fotográfica, que no meu ver, é uma substituição aí da RP, já que ela também é full frame, com corpo compacto mais reduzido, né? Tamanho, ela é muito, é uma portabilidade enorme, mas que agora vem com features para vídeo que faz jus, né? A ser uma híbrida, assim, de peso. Uma híbrida que vai resolver os dois lados, tanto fotografia quanto vídeo nos dias de hoje, em 2023. Olha só o tamanho dessa R8. Vamos começar aqui, ó. Pequenininha, portátil. Ela é menor que uma R7, uma R6, uma R6 Mark II e assim por diante. E, ó, encaixa bem na mão, bem ergonômica, né? Fica bem legal, bem tranquilo para você tirar foto e filmar ao mesmo tempo. E full frame, né? Isso aqui tem um sensor full frame com bocal RF. Quer dizer, você vai poder usar as maravilhosas lentes RF e, como foi o caso deste vídeo review aqui, eu usei lentes EF para gerar os resultados aqui com o adaptador original da Canon. Usei a 35mm f1.4 da série L, né? E a 100mm f2.8 também macro, série L também, da Canon. Antes de continuar, deixa eu ter uma palavrinha com vocês aqui que vai ser super bacana. Esse mês, dia 24 e 25, no Teatro Gamaro, em São Paulo, vai acontecer a Filmicom, edição de 10 anos, pessoal. Se você curte o audiovisual, se você curte todo esse universo, se você trabalha ou quer trabalhar nesse meio, você tem que ir na Filmicom. Eu estive lá o ano passado, foi demais, vou estar esse ano com certeza novamente. Vai ter palestras e empresas expondo produtos ali, novidades, lançamentos para mostrar para vocês. Muita gente interessante, vai estar os Abdala Brothers, vai estar o Gaveta, pessoal. Quem não conhece, vai poder conhecer ele ao vivo lá. Eu vou estar lá também para ter uma palavrinha com vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento no palco externo ali. Tem umas coisas para passar para vocês ali, que vai ser super interessante. É imperdível, muito network, muito conhecimento. A cabeça de vocês, ó, vai dar uma explodida quando vocês saírem desse evento. Tem o cupom de desconto, pessoal, tá aqui, ó, TR100, onde você vai ter R$100 de desconto para você adquirir ali o seu espaço e você poder estar lá uns dois dias ali, com todo mundo interagindo. E é isso aí. Imperdível, o link está na descrição. Te espero lá. Provavelmente um dos fatores aí que reduziu o preço dela, tamanho, ela ficou mais compacta, foi pela opção da bateria que eles escolheram colocar aqui. Essa aqui é a LP-E17, que é aquela mesma bateria que vem desde a SL3. Então, uma bateriazinha menor e que, obviamente, vai durar um pouco menos. Para os meus testes, pessoal, tudo que eu fiz, uma única bateria durou tranquilamente. Eu não fiz teste para saber o quanto que ela vai durar, mas acredito que chega próximo aí de uma hora, pelo menos no meu jeito de filmar, no meu workflow, provavelmente deve durar isso. O lado bom é que você pode ter mais baterias, elas são mais baratas do que as outras baterias e você pode levar facilmente porque elas são bem pequenininhas, você consegue carregar algumas no bolso sem te incomodar. Então, tem pontos fracos, mas ao mesmo tempo também tem pontos fortes. Vai de você decidir sobre essa opção aqui que a Canon resolveu colocar na R8. Se você já notou, ela não vai ter aquela cortininha aqui que protege o sensor quando está desligado, o sensor aqui fica aparente, então é um detalhezinho aí que também pouparam nessa câmera aqui e ela vai ter o flip LCD screen, a telinha, ela vai rotacionar, vai virar para o lado onde a lente está apontada caso você quer se filmar ou fazer vlog, esse tipo de coisa, então ela vai funcionar já para esse perfil. Para quem é youtuber e está se filmando precisa ter uma referência de como está sendo o filme, você consegue se filmar sozinho com ela sem precisar de monitor externo. Falando em vídeo, pessoal, 4K em até 60 fps vai filmar na compressão IPB ou IPB Lite, você não vai ter o Huawei, o intraframe, IPB como na R6, R6 Mark II, R7, né? Não vai ter o intraframe, porém o IPB funciona super bem, já fiz testes comparando intraframe com o IPB, você não vai notar uma diferença, principalmente com câmera entre pé ou câmeras com movimentos mais suaves, assim dificilmente você vai enxergar algum tipo de diferença, mesmo colocando o Color Grade aí, pelo menos o meu tipo de Color Grade você não vai perceber. E entre o IPB e o IPB Lite, mesma coisa. Um é um pouquinho mais comprimido, um pouquinho mais leve, mas na hora ali você não percebe também diferença, né? Então você pode optar também pelo mais leve, se você quiser ocupar um pouquinho menos de espaço no cartão de memória. 4K, 422, 10 bit, você consegue filmar isso aí, e é uma qualidade já muito boa, cristalina. Esse 4K é um oversample de 6K, né? Então ele já chega no 4K mais crisp ali, mais nítido. A imagem é muito bonita, como vocês podem ver. Você vai conseguir habilitar as altas taxas de FPS, e aí você vai conseguir liberar até 180 FPS. Quer dizer, já dá uma super câmera lenta, só que em 1080p. Porém dá só uma olhada na qualidade desse 1080p em 180 FPS. Olha que maravilha de câmera lenta, eu gostei bastante, super utilizável na minha opinião. Me diz aí o que você achou. A R8 não possui o IBS, o Wind Body Image Stabilization. Você vai ter uma estabilização digital, que eu mostro alguns exemplos para vocês aí. Olha só que interessante. Ela tem a estabilização digital normal, o IS, e o Enhanced, um modo mais avançado. Nota-se que quando você liga a estabilização, você vai ter um cropzinho. E quando você liga esse modo mais avançado, você vai ter um crop ainda maior. Mas dá uma olhada no que eu fiz na mão. Olha como parece que está com um gimbal acoplado nessa câmera. Quer dizer, como ela é full frame, e você tem um crop um pouquinho mais avançado, um crop maior. Você tem uma cara, uma visão praticamente de APS-C, por exemplo. Só que uma câmera praticamente gimbal na sua mão, eu diria. Resolve o problema sem você precisar usar gimbal, e ainda como ela é full frame, você tem aí um campo de visão. É bem considerável para você fazer takes, como esse que eu mostrei para você. Então, é essa estabilização digital, na minha opinião, super aceitável, super bacana. Resolvendo problemas aí, te poupando às vezes de ter gimbal, se você optar pela R8. Para quem quer saber a performance em low light, fiz os testes aí para que vocês mesmos concluam. Fiz um teste aqui em estúdio. Dá só uma olhada. Começa com o ISO 100, o menor ISO que ela tem disponível. E você pode colocar até 102.400 de ISO. Lógico, exagero. Nunca usei nada nem perto disso. E você pode até expandir para 204.800. Lógico que conforme você vai aumentando o ISO, é uma iluminação artificial, não é uma realidade. Então, vai gerando um granulado. Cabe você decidir até que ponto isso é aceitável ou não para você aumentar a ISO. E travar e não deixar passar quando você não gosta do resultado. Então, está todos os testes aí. Me diz o que você achou. A R8 possui o sistema de foco Dual Pixel 2 da Canon. Padrão de qualidade de Canon. Dá só uma olhada. Funcionou super, super bem. Foco no olho, selecionando pessoas. Quando eu virava de costas, também mantinha super bem. Quando eu voltava, ele já focava no olho novamente. Como sempre, a Canon super bem nesse quesito aí de autofoco. A R8 não vai te decepcionar. Pessoal, deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre a R8. Eu estava usando a R8 debaixo de sol. Estava um sol forte. Sol incidindo diretamente nela. Chegou o momento que apareceu o termômetrozinho ali de temperatura. E os pauzinhos foram subindo. No caso, eu terminei tudo o que eu tinha que fazer antes de chegar a superaquecimento ou coisa do tipo. Antes dela desligar, né? A Canon garante que essa câmera pode gravar sem interrupção, né? No cartão. Sem interrupção na gravação de até duas horas. Desde que, obviamente, ela não esquente. Não aconteça isso. Se você não esteja filmando em condições desfavoráveis a ela. Eu diria que essa câmera aqui é uma excelente, excelente câmera B. Talvez para quem tem uma R6 Mark II ou algumas acima. E que você não precise usar como pau para toda hora, o tempo todo. Porque ela pode ter um probleminha aí de superaquecimento, né? De esquentar. Mas a qualidade dela, pessoal, Canon Log 3, padrão de qualidade das demais mirrors da Canon, diria. Não deixa a desejar nem um pouquinho em termos de qualidade. Full frame, quer dizer, aquele desfoque cremoso que a gente tem com o padrão Canon de qualidade. Você vai encontrar nessa câmera aqui. E preço, né? Super, super acessível. Já é uma câmera híbrida que vai desempenhar muito bem esses dois fatores. E dependendo do seu perfil, ela pode ser perfeita para você como câmera A. Ou, por exemplo, uma câmera B, caso você tenha trabalhos que demandam mais tempo aí de gravação. E essa aqui ela pode resolver algumas coisas mais pontuais. Enfim, mais uma câmera aí para entrar nesse line-up todo de câmeras mirrors da Canon. E eu gostei bastante, estou feliz demais em conhecer e ter a minha experiência com a R8. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, Loja dos Marios Brigadão, sem vocês esse conteúdo aqui não seria possível. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.